São seis unidades escolares da Rede Estadual de Ensino em Nova Mutum que atendem cerca de 6 mil alunos. Apenas duas escolas aderiram à greve total, sendo a José Aparecido Ribeiro, que atende do nono ano do ensino fundamental, ao terceiro ano do ensino médio e a escola Rui Barbosa, que atende do sétimo ano ao nono ano do ensino fundamental. O município conta com 315 docentes e apenas 35 a 40% aderiram à greve. Edivânia tem 14 anos e curso nono ano. Ela apontua que o estudo é um direito dos discentes. Eu acho que foi uma decisão em prol dos alunos, eu acho que eles pensaram muito bem nisso, para não prejudicar, porque a gente são os mais prejudicados, principalmente nessa greve, e eu acho que eles pensaram muito bem nisso antes de aderir, porque eu acho que os alunos mesmos, eles têm o direito da educação. A escola estadual Virgílio Correia Filho atende cerca de 920 alunos do sétimo ao nono ano do ensino fundamental e optou por aderir à greve parcial. Essa decisão foi tomada através de votação após uma assembleia com os profissionais. A maioria optou por não parar, achando que o momento agora não era de fazer essa paralisação, sendo que a gente está no início do segundo bimestre agora. Os alunos da escola comemoraram a decisão. Essa questão de greve eu acho que não é o momento, né? Ia prejudicar o nosso calendário, as nossas aulas, os nossos conteúdos, porém também tem alguns professores que aderiram, né? Que é um direito deles, assim como os professores que estão vindo da aula também é um direito deles. Mas assim, eu concordo com 90% da escola em vir da aula, entendeu? Em vir trabalhar, em vir cumprir o nosso calendário. A greve não é uma solução, como posso dizer. Os profissionais têm que ter uma conversa bem conversada com o governo do estado, com a gerência dele, né? Porque agora já está no ano letivo, já estão na metade do ano. Jéssica é responsável pela sobrinha que cursa o segundo ano do ensino médio na José Aparecido Ribeiro, uma das escolas que aderiu à greve. E ressalta que esta não é a solução. Nada contra os professores reivindicar o direito deles. Mas a greve, eu acredito que está um momento totalmente inadequado para eles fazerem. Vai só prejudicar os alunos. A minha menina está sendo prejudicada, possivelmente, bem provável, que ela vai ter que estar estudando no sábado. O tempo que ela precisaria estudar para se dedicar no Enem, agora que é nas férias de juros, provavelmente vai cortar essas férias dela por conta dessa greve. O país não é novidade para ninguém. O país e o estado estão enfrentando uma crise econômica, um momento bem delicado, complicado. Eu acredito que um diálogo, uma conversa entre o sindicato, o governo, seria mais eficaz e não iria prejudicar os alunos dessa forma.